Música Como é que a gente faz para que a reforma tributária seja colocada em prática? Seja feita de fato uma reforma que pratica a justiça tributária. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. É a gente esclarecer na população de que tipo de reforma a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer essa justiça tributária para que a população conheça de fato a carga tributária. Porque senão ela fica com informações que não são reais ou não são verdadeiras. E aí dificilmente ela cobrará uma reforma tributária se ela não conhecer. Então esse é o principal objetivo desse seminário, fazer com que as pessoas conheçam e ter multiplicadores. Nós estamos fazendo um caderno, 40 mil cadernos que a gente vai distribuir também para a população, para os bancários. Para que as pessoas possam cobrar uma reforma tributária de fato progressiva, que faça justiça tributária. Música